Noite digna de rainha e princesas. A eleição da rainha Fenacém 2014 foi de muito brilho, muita alegria, mas também de fortes emoções. A cada minuto do desfile, crescia ainda mais a expectativa da nova rainha, que representará São Gotado por um ano de reinado. A noite desta quarta-feira, dia 16, no Parque de Exposições, foi aberta com desfile de moda. Garotas bonitas, rapazes simpáticos, roupas transadas e efeitos especiais. Alô, São Gotado, cadê as palmas? Logo após, foi a vez das candidatas se apresentarem para o público presente, Chrisley, Emily e Letícia. Com traje representando a agricultura, elas transbordaram beleza na passarela. O traje típico das candidatas presta uma homenagem à agricultura desenvolvida em São Gotado. E é claro, segura um pouquinho, DJ, só um pouquinho. E é claro também a cenoura, que com sua produção extraordinária, tornou a nossa cidade nacionalmente conhecida. Em meio à comissão julgadora, a Maraline, que participa da DCEM, coordenou o desfile das meninas, que agora exibe na passarela elegância e sofisticação com traje de gala. Chrisley, Nathalie Silva, é natural de São Gotardo, tem 17 anos. Emily, Carol, Rabelo, é filha de Gley, desaparecida Rabelo, tem 16 anos. Letícia, Micaele, Lacerda, tem 16 anos, 1,67 de altura. As candidatas à Rainha Fenasce em 2014 se apresentaram falando pouco de si. Sou de Guarda dos Ferreiros, lugar onde moro com a minha família. Ser candidata à Rainha da Fenasce está sendo para mim uma das maiores emoções que já vivi. E a torcida da Chrisley aplaudiu. Emily também deixou seu recado. É a 18ª Festa Nacional da Cenoura que anima são gotardenses e visitantes, pois grandes emoções já estão acontecendo. A Fenasce aflora os sentimentos mais fortes daqueles que fazem São Gotardo ter relevância em âmbito nacional. E a terceira candidata, Letícia Lacerda, também se apresentou. Este é um momento de muita emoção para mim, pois estamos aqui para festejar o que é nosso. Festejar a cenoura é festejar nossa riqueza. E a torcida não deixou passar em branco. E para deixar os jurados ainda mais confusos diante de tanta beleza, as três candidatas se apresentaram juntas para uma avaliação final. A Rainha da Fenasce em 2013 desfilou sua beleza se despedindo de um ano de Reinaldo. E para a grande expectativa das candidatas e do público presente, o tão esperado resultado. A Rainha da Fenasce em 2014, Letícia! Nós falamos com a Letícia, a Rainha Fenasce em 2014, que demonstrou durante a entrevista sua satisfação em representar São Gotardo. Ai, gente, eu estou muito tranquila. Depois de ter passado muito tempo, foram três meses de preparação com a nossa querida Safira. Muita emoção, nossa, é emocionante. A hora que você subiu ali na passarela, como é que ficou o coração? Ai, disparado. Bastante? Bastante. Estava confiante em você mesma? Tem que estar, né? Eu estava muito confiante, ensaiei muito, treinei e fiz a minha parte. Você sentiu o público? Como é que foi a reação ali? As pessoas te aplaudiam, torcendo para você? Ai, é muito bom, muito bom mesmo. Emocionante. Está feliz? Muito, muito feliz. Mala aqui um recado para São Gotardo, agora como a nova rainha da cidade. Olha, eu prometo fazer tudo de mim para tentar representar o máximo que eu der conta. E muito obrigada para quem veio me prestigiar, muito obrigada. Parabéns para você. Obrigada. Um bom reinado. Obrigada. Agradeço a todo mundo, principalmente as pessoas que me amam, porque se não fossem elas, eu não estaria aqui. Agradeço também os senhores jurados. Muito obrigada. Cadê as palmas da rainha da Fena 100 2014 eleita, Letícia? Parabéns à rainha Letícia e às princesas da festa.